Senhores, deixa eu explicar o que aconteceu. Desde o início da quinta, algumas pessoas estavam recebendo livros misteriosos com códigos escritos 1, 2 e 9. Ninguém sabia exatamente o que era, mas eventualmente nós descobrimos. Eu recebi um livro na minha casa, no meu castelo. Tinha essa caixa preta, olha o Richardson de peneta na foto, e um livro. Olá, sua performance foi interessante de novo. Talvez você possa manter ela o tempo suficiente para a encontrar que você está ainda atrás. A gente está ansioso pelas suas descobertas. E não esqueça, essa frase é para mim arregaçar, essa frase é que fala tudo. Nós temos um inimigo em comum. A gente foi para as coordenadas 0, 0, e lá nas coordenadas 0, 0, a gente encontrou um mapa. Um mapa, tipo um pergaminho, escrito barra missing, é, underline, 2, 1, 9. Ok. As pessoas que mais investigavam os mistérios da ilha comigo, anteriormente tinham recebido pedaços de códigos, certo? E pegando os códigos de cada um deles, eu consegui encontrar no site do QSMP Global, que era o motivo de estar lá, um globo, né? Se você entrar, missing, underline, 0, 8, 3, 7, 4, 7, 6, 5, 4, que é basicamente o código de todo mundo que eles receberam, acontece isso. Tem algo estranho aqui, porque tem algo aqui, escondido. Nossa, tem até uma animaçãozinha aparecendo. Com isso, a gente tem Last Seen at, FG, FC e C. Traduzindo de A1, Z26, ou seja, A é 1, B é 2, C é 3, a gente foi para as coordenadas 67, 67, 9, alguma coisa, e encontrou um farol. Nesse farol, a gente encontrou alguns livros numerados, esses números já estavam aqui, que falavam sobre uma pessoa que morava nesse farol e tinha sido colocada ali por uma estação, de algum motivo, e ela fazia sudoku. Ela também falava sobre um vilarejo próximo que ela foi visitar, e lá tinha uma alavanca, e nessa alavanca a gente levava para um baú, esse baú tinha uma senha. Essa senha a gente tinha que resolver o sudoku, e com o sudoku a gente pegava os números que estavam errados, colocava essa senha no baú, e abria, e levava a gente para um lugar. E a gente foi parar numa casa, na puta que pariu toda queimada. Essa casa tinha no meio do musgo um armário, e esse armário tinha uma maçã, esse desenho de maçã, que levou para um livro. Eu vou lá mostrar para vocês. É hora de falar sobre o que eu descobri nessa madrugada. Como eu estava explicando mais cedo, na quinta a gente teve uma sequência de enigmas, que eventualmente a gente descobriu um farol, que era uma base de alguém. E essa pessoa fazia sudoku, dentro do baú de sudoku tinha essa brown share stone, que trazia a gente para cá. Uma casa, abandonada. Nessa casa, a gente deu uma vasculhada nela, ela está toda queimada, destruída, como vocês podem ver. A gente achou isso daqui, tinha meio que um armário, abandonado e tomado pelo mofo, certo? Esse armário tinha isso aqui, dentro dele, e uma estatuazinha. Nós juntos reconhecemos essa árvore e colocamos a estatuazinha tal qual estava o menino, pegando a maçã nela. Isso ativou um laser, lá, ou no laser. Aí, aqui dentro, a gente desceu e aqui embaixo tinha um barril. Dentro desse barril, tinha esse livro. Esse livro fala, apesar do colega, se você está lendo isso, a situação é terrível. Mas eu tenho que insistir, se você continuar perseguindo isso, toda a esperança que você tem vai morrer junto com você. Essa é a sua única opção. E tem um código binário. Esse código binário traduz para a sua única janela de oportunidade. Então que seja, mas eu não vou deixar isso ser fácil para você. E acabou aqui. A gente achou ok. Temos que esperar, provavelmente, porque esse é o final e eles vão contatar a gente em breve. Mas eu comecei a pensar. O que significava esse código binário? A princípio, eu achei que podia ser um sinal de que essa pessoa estava associada com os códigos binários ou ela estava se transformando em um código binário. Mas o ponto principal é que ela não vai fazer ser fácil para a gente. Aqui que o bagulho pega mais, vixas. Olha a frase. Se essa é realmente a sua única opção e um código binário para a sua única janela de oportunidade. A única janela de oportunidade, semanticamente, é a mesma coisa que a sua única opção. Por que que ele repetiu duas vezes a mesma frase e uma com códigos e outra não? Janela de oportunidade. Janela. Eu voltei para essa casa e eu percebi que todas as janelas tinham um formato muito estranho. Elas têm um grid de 2x3 e alguns pontos específicos. E elas são indestrutíveis. Olhando o lado de fora para dentro, eu vim aqui e eu pensei. Isso parece uma coisa. Rixas, você tem plaquinhas aí para gastar à vontade? Eu vim nessa janela. Isso é Braille. E traduzindo do Braille, rixas. End of the line. Fim da linha. Eu não acho que esse seja o fim da linha. Eu acho que isso é uma dica para a próxima coisa. Eu acho que isso não é o fim. Não faz sentido ele ter deixado um código para dizer que é o fim. A gente tem que usar... Isso representa alguma nova coisa. O fim da linha. Foi por isso que eu fui para a estação de trem. Acho que é isso. É o fim da linha. É 100% isso. É 100% isso. Achamos, rixas. Caralho. A gente foi para o outro lado. O fim da linha é onde ela chega. Não de onde ela veio. É, não. Eu preciso que você coloque, rixas. Ainda bem que eu tenho você. Vambora, Richarlison, caralho. Vambora, pera aí. Caralho, 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 Richarlison. Ok. Você tirou foto? Está tirando foto? Está registrando tudo? Richarlison, pera aí. Caralho, pera, pera. Não era exatamente isso que eu estava esperando encontrar aqui. Eu não estava esperando encontrar um botão vermelho gigante. E outra shaker box embaixo. Deixa eu ver se eu consigo acessar isso. Não consigo. Isso é o livro original. Que ficava aqui em cima. É um botão vermelho gigante na parede, filho. É um botão vermelho gigante na parede, rixas. Os dois juntos. Pode ser. Pode ser. Na contagem, rixas. Três. Dois. Um. Agora. A gente apertou o botão. Rixas. Rixas. Você está vendo isso aqui? Você está vendo isso aqui? Você está vendo isso aqui? Puta que pariu. A gente vai ter que resolver o primeiro puzzle do QS&P que nunca foi resolvido. A gente resetou o puzzle. Todas as... Ok. Tem cinco tipos de pressure plates. Certo? Madeira, ouro, pedra, ferro e blackstone. Todas de cada tipo, menos madeira, tem que ser ativadas em uma sequência com timing. A sequência é ouro, pedra, ferro e blackstone. Nem todas elas são facilmente acessáveis. Você tem que sair da plate, pisar na plate para acessar a próxima plate. Por exemplo, pisarem duas de madeira na sua frente vai ativar dois mecanismos diferentes, garantindo a você acessar três outras plays. Vocês têm mais pressure plates do que tem de pessoas. Vocês têm que se coordenar. Ok, a gente precisa de mais gente. Richas. A gente precisa de pelo menos três pessoas. A baguera. A gente vai chamar a baguera para ajudar a gente. Oi, bagues. Oi. Ok, então, você viu as pressure plates? Sim, eu tenho. Ok, Richas, passe no que é o que é o que é o que é. Agora, eu vou passear no que é o 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 que é. E, Pum, our bags, step on the other one. O que é o que é? Sim, o que é o que é o que é? Vamos ver se algo acontece. Eu não sei o que é. Oh, em frente do o que é o que é. Ok. Eu vou ir. There we go. There we go. Nice. Ok, o que é o que é o que é. O que é o que é? Ok, então, metal agora. Ok. Eu estou no... Eu estou no... Ok, você está no o que é o que é? Yeah. Pum, no o que é o que é. Tem uma noção. Yep. Ok. Eu acho que Hisias está probably stepping in one. Vamos ver. There we go. There we go. Nice. Ok, perfect. There's only one more. Nice. Ok, ok. We can leave now. Ok. Ok, we can do the black stones now. So, there's one here. There's one in the entrance. There's one... Ok, you got this one. There is one around here. And there's one at the entrance, too. Ok, I'm gonna go here. Ok, I'll go at the entrance. You can go at the entrance. Ok. I think this is all. Whoa, what? Oh, wow. Ok. Ok. That's it? Ok, I'm gonna look at it, too. Ok. 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 Ok.